Algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas Para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver Acesse agora no Youtube o canal de Rê 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 Que mais cresce no momento O canal UFC de Inês O rei dos lança-me amados Eu que me amei Mas em que eu errei Só não me arrepende mais do que te amei Eu fiz nada pra você, fiz por mim Tudo isso pra não viver assim Nem um dia longe do que eu mais queria Quero a sua companhia Sei que te feri quando me perguntou Se eu não queria mais seu amor Respondi que não me você foi embora E agora só me restou Saudades e lembraças De você E me senti a mãe Eu sofri Sou Soberdade E esperança E voltar a ser Feliz com você Bola de um, bola de um, bola de um, bora Bola de um, 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 Viver assim Dei um dia longe do que eu mais queria Que era sua companhia Sei que te feri quando me perdoou Se eu não queria mais seu amor Descordi que não me você foi embora E agora só me restou Saudades E lembraças De você Fique sem te amar Eu sofri, sou Só verdade E esperança De voltar a ser Feliz com você Saudades E lembraças De você Fique sem te amar Eu sofri, sou Só verdade E esperança De voltar a ser Feliz com você Feliz com você Pode, 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 pode Para Oh, meu paixão Chãos Feliz Nunca Seja 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 T ERU Transcriz T they